O Papa Francisco atenta as artes marciais que defende o MNB e a lei que vive a violência. E a âmbito de visita apostólica no Estado do Médio Timor-Leste, segundo a Anê, a meu Papa Francisco, a Anê Sansefe e o Estado do Vaticano, a um encontro bilateral com o Presidente da República, José Amos Horta, onde a metem relação à amizade entre o Timor-Leste e o Vaticano. A Fui termina o encontro bilateral com o Papa Francisco no José Amos Horta, a todo discurso do Estado do União, a Né Bé participa o seu membro-governo, ex-titulares, corpo diplomático, sociedade civil, no convidado Siraseluk. E a discurso do Papa Teten, a aventura de Sirene Bé matou o grupo artes marciais, a Lóis tem que servir no defende o MNB, a lei que vive a osralofal e violência, a malo. Durante a Né, artes marciais no rituais, sempre envolve conflito e a fatem-fatin, rodeamos sua instabilidade e a reilar. No Né, no governo, a Né Bé lidera a Rússia, que a relação na Guzmão suspende ou na atividade de arte marciais no rituais, no Beziste e Timor-Leste, também sempre cria conflito e a fatem-fatin, rode cria instabilidade e a reilar. Grupo Arte Marciais no Arte Rituais de Timor-Leste, composto do Rússia e QS-PTL, PCAT, Corca no Arte Rituais 77. Agustín Dacostar, Omalo Neves, Xemén.